Zé Ferreira... Zé Ferreira... décimo primeiro desafio, campeonato nacional... Os pesos... 10kg... 10kg... Não foca isto... 10kg... Vamos lá focar... Fora-se... Aí já se viu... 10kg... 15kg... Filma da camanha... Alô... Gol... Mais 20kg... Mais a barra... 110kg... A vara fazendo esquerda. E a viesta quadra de cima. E a viesta quadra de cima.